O próximo item é o de número 28, processo antigo, 27-100-00-13-53-86, alteração do regime de exploração da usina hidrelétrica Agrotrafo, otorgada a empresa Sosib Energia S.A., nos termos da portaria DENAI nº 103-87 e das resoluções autorizativas nº 309-2005 e 698-2006. É localizado no município de Dianópolis, no estado de Tocantins. Relator, diretor José Jorosa Júnior. Em 20 de outubro de 2013, a Sosib requeriu a alteração do regime de exploração da OHE Agrotrafo, otorgada com pouco mais de 14 megawatts de potência instalada, de serviço público para produção independente de energia, e o reenquadramento dela como uma PCH. A SGH examinou o assunto e opinou favoravelmente ao atendimento do pleito, conforme consta a nota técnica 369, de 2013. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de alteração do regime de exploração da usina. O fundamento do sujeito está no artigo 20 da Lei nº 10.848. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A Resolução Normativa nº 467, de 2011, estabelece os requisitos e critérios para modificação do regime de exploração das concessões de aproveitamentos hidrelétricos, nos termos dos parágrafos 3 a 5 do artigo 20 da Lei nº 10.848, com a redação dada pelas leis nº 11.488, de 2007 e nº 12.111, de 2009. A SCG verificou que a empresa Sossib atendeu aos requisitos e critérios para modificação do regime de exploração das concessões da usina em análise, por ser resultante da separação das atividades de distribuição e de geração das CELTINs, enquadrando-se nos termos do inciso 1º do artigo 2º da reverida Resolução Normativa. Em relação à enquadramenda com o PCH, a OHE Agrotráfego atende-se aos termos da Resolução 652-2003. Assim, uma vez enquadrado com o PCH, a usina passa a fazer juros ao percentual de redução de 50% a ser aplicado nas tarefas de uso do sistema de transmissão e de distribuição, em conformidade com os parágrafos 1º a 4º do artigo 26 da Lei nº 9.427, de 1996. Quanto ao pagamento pelo uso do bem público, nos termos dos artigos 4º e 5º da Resolução Normativa 467, a Constitucionária recolherá à União parcelas mensais equivalente a 1,12 avos do valor anual calculado em R$ 242.799, de alguns centavos. O valor do pagamento pelo uso do bem público será atualizado anualmente ou com a periodicidade que a legislação permitir, utilizando-se o IPCA ou, em caso de sua extinção, índice que vier a ser definido pelo Poder Concedente para sucedê-lo. Por fim, ressalta-se que deverá ser celebrado um termo de aditivo ao contrato de concessão nº 3, 2006, o qual passará a regular a exploração da usina sob o regime de produção independente de energia elétrica. Do exposto, e com base nos documentos constantes no processo, voto pela emissão da resolução autorizativa com o objetivo de alterar o regime de exploração do HE agrotrafo outorgado à SOSIB de serviço puro para a produção independente de energia. Além disso, enquadrar a OHE agrotrafo como TCH, estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada na TUSD e na TUSD para o transporte de energia gerado pela referida usina. Além disso, aprovar a minuta do primeiro termo de aditivo do contrato de concessão de geração de 2003 e 2006. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a editoria decidiu por alterar o regime de exploração da OHE agrotrafo, outorgado à SOSIB, Energia S.A., de serviço público para a produção independente de energia elétrica e demais condições do voto do relator. Próximo item.